Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração do amor do Pai. A liturgia de hoje nos recorda em que consiste a verdadeira fé, acolher o dom de Deus e viver os mandamentos, afastando-se sempre mais de uma religião de aparências exteriores. Hoje também celebramos o dia dos catequistas. Eles são chamados a anunciar, por gestos e palavras, o ministério do reino. Com sua dedicação, fazem germinar e crescer o dom da fé no coração de tantos irmãos e irmãs. Participemos dessa celebração, rezando por aqueles que já aceitaram esse chamado e pedindo ao Senhor que os fortaleça para que, através do seu testemunho, outros se disponham a assumir essa missão. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Com felizes, ó Senhor, com felizes, ó Senhor, os que habitam vossa casa. Com felizes, ó Senhor, com felizes, ó Senhor, os que habitam vossa casa. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Queridos amigos, amigas, iniciemos essa sessão de graças, invocando a Santíssima Trindade em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste início da nossa celebração, peçamos o perdão que vem de Deus pelas vezes que nós nos afastamos do Seu amor. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, 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 piedade de nós Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que intercedeis por nós Senhor, que intercedeis por nós Deus de amor, Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia a vida eterna Amém Glória 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 Ao Filho Redentor dos homens Ao Espírito de amor demos sempre Glória, glória, glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor E ao Espírito, glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor E ao Espírito, glória No silêncio, na paz Rezemos uns pelos outros Por tantas pessoas que pedem as nossas orações Ó Deus Pai de bondade Que nos redimistes E adotastes Como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo A verdadeira liberdade e herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo, dizendo Agora Israel, ouve as leis e os decretos Que eu vos ensino a cumprir Para que fazendo-o vivais E entreis na posse da terra prometida Pelo Senhor Deus de vossos pais Nada acrescenteis, nada tireis A palavra que vos digo Mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus Que vos prescrevo Vós os guardareis, pois E os poreis em prática Porque neles está a vossa sabedoria E inteligência perante os povos Para que ouvindo todas estas leis Digam Na verdade É sábia e inteligente esta grande nação Pois qual é a grande nação Cujos deuses lhes são tão próximos Como o Senhor nosso Deus Sempre que o invocamos E que nação haverá tão grande Que tenha leis e decretos tão justos Como esta lei que hoje vos ponho Diante dos olhos Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor Quem morará em vossa casa E o vosso monte santo habitará Senhor Quem morará em vossa casa E em vosso monte santo habitará É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta em calúnia sua língua Senhor Quem morará em vossa casa E em vosso monte santo habitará Que em nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insultos seu vizinho Que não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra os que respeitam o Senhor Senhor Quem morará em vossa casa E em vosso monte santo habitará Não empresta o seu dinheiro Com usura Nem se deixa subornar Contra o inocente Jamais vacilará Quem vive assim Senhor Quem morará em vossa casa E em vosso monte santo habitará Carta de São Tiago Irmãos bem amados Todo dom precioso E toda dádiva perfeita Vem do alto Descem do Pai e das luzes No qual não há mudança Nem sombra de variação De livre vontade Ele nos gerou Pela palavra da verdade Afim de sermos Como que as primícias De suas criaturas Recebei com humildade A palavra que em vós Foi implantada E que é capaz de salvar As vossas almas Todavia Sede praticantes da palavra E não meros ouvintes Enganando-vos A vós mesmos Com efeito A religião pura e sem mancha Diante de Deus Pai É esta Assistir aos órfãos E as viúvas Em suas tribulações E não se deixar Contaminar pelo mundo Palavra do Senhor Graças a Deus Tua palavra É minha luz Tua palavra Tua palavra É a luz Tua palavra É a luz Tua palavra É a luz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Os fariseus E alguns Mestres da lei Vieram de Jerusalém E se reuniram Em torno de Jesus Eles viam Que alguns Dos seus discípulos Comiam o pão Com as mãos Luras Isto é Sem tê-las Lavar Com efeito Que os fariseus E todos os judeus Só comem Depois Lavar Pente as mãos Seguindo A tradição Recebida Dos antigos Ao voltar Da praça Eles não Comem Sem tomar banho E seguem Muitos Outros Costumes Que receberam Que receberam Por tradição A maneira Certa De lavar Copos Jardas E vazias De copo Os fariseus E os mestres Da lei Perguntaram O que dão A Jesus Por que os seus discípulos Não seguem A tradição Dos antigos Mas comem O pão Sem lavar As mãos Jesus Respondeu Bem Profetizou Isaías A vosso respeito Hipócritas Como está escrito Este povo Me honra Com os lábios Mas seu coração Está longe De mim De nada Adianta O culto Que me prestam Pois as doutrinas Que ensinam São preceitos Humanos Vós Abandonais O mandamento De Deus Para seguir A tradição Dos homens Em seguida Jesus chamou A multidão Para perto De si E disse Escutai Todos E compreendei O que torna Impuro O homem Não é o que Entra Nele Vindo de fora Mas O que sai Do seu interior Pois É de dentro Do coração Humano Que saem As más Intenções Imoralidades Roubos Assassínios Adutérios Adutérios Ambições Desmedidas Desmedidas Maldades Fraudes Devassidão Inveja Calúnia Orgulho Falta de juízo Todas estas coisas Mais Saem de dentro E são elas Que tornam Impuro O homem Amigos Amigas É palavra A palavra da salvação Glória a vós Senhor Nesses últimos domingos A palavra de Deus Tem sido bastante forte E nos toca Diretamente Nos provoca E é um convite A gente tomar Consciência De como A gente tem Conduzido A própria vida E poderemos Em um momento Onde eu estou Posso Me interrogar Que tipo de pessoa Eu sou Eu sou Aquela pessoa Progressista Ou sou aquela pessoa Conservadora Que tipo De pessoa Eu sou Como eu me comporto Diante Da prática Da minha fé Diante Da minha Ação Neste mundo No meu trabalho Diante Do que acontece No mundo No nosso país Que tipo De pessoa Eu sou Eu sou Aquela pessoa Conservadora Ou sou Aquela pessoa Progressista É sobre isto Que a liturgia de hoje Nos chama A atenção Nós Vivemos Em tempos Difíceis Em tempos Onde nós Temos Onde nós temos Que dar Respostas Onde somos Cobrados O tempo todo A uma Posição Diante Do que tem Acontecido Nós Podemos Muitas vezes Tentar Agir Não Pelo modo De proceder De Cristo Mas O modo De proceder Humano Então é importante Tomar muito Cuidado Aquilo Que se passa Por dentro De nós Como disse Jesus Não é o que Entra Que devemos Nos preocupar Mas sim Aquilo que Sai de nós E quantas Coisas Ruins Tem saído Não cabe Aqui Antes julgar Ou apontar O dedo Mas é importante Cada um Fazer o seu Exame de Consciência De que Modo Eu tenho Me comportado Diante do Outro Quantas Vezes Nós Guardamos Uma Tradição Que é Uma invenção Humana E em nome Dessa Tradição Nós Destruímos Nós Matamos E justificamos Em nome De Deus Jesus Estava com Seus discípulos De repente Chegam os Fariseus E pelo Simples fato Dos discípulos De Jesus Não terem Lavado as mãos Jesus é Criticado Que tipo De seguidor De Deus É você E esses Seus discípulos Que comem Sem lavar As mãos Aqui Fala de uma Ética Ou de uma Estética Um hábito A mesa Eles Estão De olho Nos movimentos Em tudo Para criticar Para julgar Para Condenar Quantas Vezes Nós Somos Assim Nós Olhamos Alguém E já Julgamos Por sua Cor Pela Sua Orientação E Sempre Nós Falamos Isto A partir De um Conservadorismo Que não Ajuda De que Modo A gente Pode Se abrir A ação De Deus Poderíamos Perguntar Jesus Cristo Ele Foi Progressista Ou Conservador Jesus Cristo Ele Era A favor Da Vida Do Mandamento Do Amor Acima De Tudo Por Isso Ele Conserva Aquilo Que É A palavra De Deus E Tira Tudo Aquilo Que é Uma Invenção Humana Que Atrapalha Como Esses Hábitos Que Atrapalhavam O Mais Importante Não É O Está Entrando Mas Sobretudo O Que Está Saindo Como Eu Tenho Me Relacionado Com Tantas Coisas Neste Mundo Poderíamos Utilizar A partir Desta Liturgia Uma Série De Referências Uma Série De Exemplos Que Acontecem Quando Nós Recebemos Uma Notícia Problema Está Quando Nós De Que Modo Nós Acolhemos Essa Notícia E Como Ela Sai De Nós É Como Aquela Aquela Brincadeira Que A gente Fazia Do Telefone Sem Fio Alguém Fala Uma Coisa Vai Passando De Repente A Última Pessoa Vai Escutar Aquilo Que Não Tem Nada A Ver E Vai Interpretar E Vai Agir Como Se Fosse A Primeira Tivesse Dito Não Podemos Fazer Isso Tomar Cuidado Tudo Que Sai De Nós Tem Que Ser Verdadeiro Eu Não Posso Tirar De Dentro De Mi Coisas Falsas Julgamentos Precipitados Condenação Porque Dessa Forma Eu Estou Cavando A Minha Própria Condenação É Importante Uma Agir Ético Mas Sobretudo A partir De Uma Sensibilidade Da Pessoa Humana A Vida Humana É Mais Importante Quando Eu Uso A Palavra De Deus Para Julgar As Pessoas Para Me Achar Melhor Do Que As Outras Do Que Grupos Eu Estou Na Contramão Daquilo Que Jesus Está Nos Falando Neste Dia Queridos Irmãos Irmães Peçamos A Graça De Deus De Usar Do Discernimento Do Tanto Quanto Da Liberdade Que Deus Nos Dar Para Agir Conforme A Sua Vontade Agir De Acordo Com A Sua Palavra Não Com Meu Querer Não Com A Minha Tradição Que Mata Mas Sobretudo Com A Palavra De Deus Que Nos Anima Fortalece E Faz Com Que A Gente Olhe Para O Ser Humano Com Amor E Não Com Ódio Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho E Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou O Terceiro Dia Subiu aos Céus E Está Assentado À Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há De Vir E Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Coloquemos No Altar Do Senhor As Nossas Orações Após cada prece Respondemos Que a vossa palavra Senhor Transforme Nossos Corações Que a vossa palavra Senhor Transforme Nossos Corações Senhor Entrar em vossa casa É sempre uma alegria Para nós Livrai-nos de uma Conduta de vida Que não nos torne Dignos Dela Rezemos Que a vossa palavra Senhor Transforme Nossos Corações Senhor Vós revelaste Que a religião É aquela que Socorre O órfão E a viúva E não se deixa Contaminar pelo mundo Sustentai Nossa igreja E afastai de nós A busca de prestígio E privilégios Rezemos Que a vossa palavra Senhor Transforme Os nossos Corações Senhor Todo dom E toda bênção Procede de vós Pedimos por nossos Catequistas Para que sejam Intérpretes Verdadeiros Do evangelho Rezemos Que a vossa palavra Senhor Transforme Os nossos Corações Em silêncio Aí na sua casa Peça essa graça De um coração Transformado Para ser Uma melhor pessoa Um ser humano Capaz de amar E não guardar Ódio Ou rancor Dentro de si Nenhum tipo De inveja Calúnia Maldade Tudo isso Nos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Tomai Senhor E Recebei Toda Minha Liberdade A Minha Memória Também O Meu Entendimento E Toda Minha Vontade Tudo Que Tenho E Possuo Vós Me Destes Com Amor Todos Os Dons Que Me Destes Com Gratidão Vos Vos Devolvo Disponde Dele Senhor Segundo A Vossa Vontade Dai-me Somente O Vosso Amor Vossa Graça Isso Me Basta Nada Mais Quero Perder Orai Para que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Deus Eterno E Todo Poderoso Receba Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda A Santa Igreja Ó Deus O Sacrifício Que Vamos Oferecer Nos Traga Sempre A Graça Da Salvação E Vosso Poder Leve A Plenitude O Que Realizamos Nesta Liturgia Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É O Nosso Dever E A Nossa Salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo Poderoso por Cristo Senhor Nosso Ele é a Vossa palavra viva pela qual tudo criaste Ele é o nosso salvador e redentor verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a Vossa Vontade reuniu um povo santo em Vosso louvor encendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória conceder concedemos também a nós associarmos aos seus louvores cantando a uma só voz santo 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 senhor deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória rosana nas alturas rosana rosana nas alturas rosana bendito aquele que vem em nome do senhor bendito aquele que vem em nome do senhor rosana nas alturas rosana rosana nas alturas rosana rosana na verdade ó pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois destas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós no corpo e no sangue jesus cristo vosso filho e senhor nosso santificai nossa oferenda ó senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão jesus tomou o pão deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós e do mesmo modo ao fim da ceia jesus tomou cálice em suas mãos deu graças novamente ao pai do céu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei esse é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde senhor jesus celebrando pois a memória da morte e a ressurreição do vosso filho nós nos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó senhor a nossa oferta e nós nos suplicamos que participando do corpo santo de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só espírito lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o papa francisco o nosso arcebispo josé antônio peruso e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó pai dos vossos filhos enfim nós pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os malhos ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre e rezemos pedindo a paz Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém come deste pão viverá eternamente eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo amém amém toda a verdade falei feito pão eu deixei o meu corpo na mesa hoje desejo estar outra vez entre vós acolhei-me no coração a quem iremos nós a quem iremos nós tu tens palavras de vida e amor a quem iremos a quem iremos a quem iremos nós tu és o verdadeiro santo de Deus adeus como é grande ó Senhor vossa bondade que revestiste para aqueles que vos temem oremos restaurados a vossa mesa pelo pão da vida nós os pedimos ó Deus que este alimento de caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs o nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém peçamos a vez de Maria medianeira pelos nossos catequistas este último domingo deste mês de agosto nós queremos chamar aqui os catequistas do colégio medianeira Claudete Ângela Felipe que são responsáveis pelas catequeses de primeira eucaristia e crisma e junto com eles queremos pedir por tantos catequistas do nosso país pessoas que se dedicam na evangelização e ajudar a formar pessoas sensíveis que percebem a presença de Deus nas coisas peçamos a intercessão de Nossa Senhora sobre eles sobre essa missão tão bonita Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte peçamos sobre eles aí em casa que acompanham eles que são responsáveis em acompanhar os vossos filhos nas catequeses desça sobre eles o Espírito de Deus dando sabedoria fortaleza inteligência ciência temor tantos dons para que sejam criativos na evangelização e no anúncio do Cristo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém quemos em paz um bom domingo e o Senhor nos acompanhe sempre graças a Deus Medianeira de todas as graças doce mãe que nos leva Jesus vem trazer nos os dons lá do céu vem encher nos de amor e de luz Medianeira no céu junto a Deus suplicamos com tretos a voz que as graças que mais precisamos derramar e abundante sobre nós nos de amor no céu